Passou muito calor hoje, Márcia? Sim, Marcelo. Boa parte do Brasil tá assim, né? Cuiabá foi a capital mais quente do país nessa terça-feira, com termômetros marcando 40,2 graus. Já no Rio de Janeiro, Marcelo, a sensação térmica chegou a impressionantes 58 graus, segundo a Prefeitura. Muitos cariocas passaram o dia na praia e aproveitaram para dar um mergulho ou uma volta no calçadão. É melhor sair um pouco de casa, né? É uma refrescada, ver a pessoa na praia. Eu gosto. A gente chega assim, de tardezinha, para ir embora a noitinha, porque não dá não. Muito calor. De acordo com o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, a cidade registrou 42,2 graus. Mas a sensação térmica chegou a 58,5 graus, um recorde histórico. Longe do mar, em Santa Cruz, na Zona Oeste, seu Mário se refrescou em tom de protesto. O buraco na rua surgiu depois de uma obra inacabada. Já na favela da Rocinha, na Zona Sul, moradores tiveram transtornos por causa da falta de luz. O problema já foi resolvido. Segundo a empresa de energia, uma sobrecarga fez um gerador explodir na noite de segunda-feira. Perto dali, o calor levou centenas de cariocas para um banho de mar noturno na praia de Ipanema. A explicação para as altas temperaturas tem a ver com uma onda de calor que atua no Brasil. É a quarta registrada no país desde junho, segundo a Climatempo. Um fenômeno que faz os termômetros registrarem, em média, 5 graus a mais do que o normal. Esse sistema que está causando é uma alta pressão, tá? É um sistema de alta pressão que se desloca em médios níveis da atmosfera, deixando esse ar mais quente, descendo de cima para baixo e, consequentemente, potencializando as temperaturas, inibindo a formação de nuvens de chuva, né? Potencializando esse calor que já acontece ali nessa época do ano. Cuiabá, em Mato Grosso, teve a maior temperatura do país durante o dia, 40,2 graus. Em seguida, Teresina, no Piauí, com 39,9. E Goiânia, que bateu o recorde do ano, 39,2 graus. Essa onda de calor, ela deve permanecer pelo menos até domingo, dia 19, né? E com temperaturas extremamente elevadas. Por enquanto, a gente não consegue fugir desse calor que a gente está passando aí. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.